Música No copne vermelho representando a academia Gemerson Team Andressa Nessa salão é bastante abençoada Música Adversaria do Corner Azul Representando a academia AFS Kickboxing de N Música 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para mais um combate categoria até 57 quilos Andressa do corner vermelho com as luvas em azul Com top vermelho, shorts preto Nós temos ali também a Diene representando o corner azul e ela está ali com as luvas em azul Uniforme preto, caneleiras preta e branca Vamos lá senhoras e senhores, previsão 3 áudio de 2 minutos, começa o combate Vem trocando golpes ali as duas atletas no centro do ringue Clicha entre as duas, trocam as joelhadas Já vão para as cordas O alemãozinho vem e interrompe a luta Começou a mil por hora Um ótimo jab de esquerda Vem trocando agora Clich mais uma vez as atletas Minha nossa, colocando várias cotoveladas agora ali a Diene Tenta ajoelhadas ali na região da linha de cintura, tenta cotoveladas Mas o jogo meio amarrado porque a Andressa se defendeu bem Tenta um chute a Andressa, chute frontal agora da Diene Mais um chute frontal, tentou cruzado de direita, passou no vazio o golpe da Diene Consegue levar sua adversária para as cordas Tem que sair dali agora a Andressa Acaba clinchando ali a sua adversária, recebe um golpe na linha de cintura Centro do ringue mais uma vez Tenta um chute ali a Diene, passa no vazio, responde ali a Andressa Segura o chute da Diene, tentou colocar para baixo a sua adversária Clich mais uma vez as duas atletas Trocando joelhadas, nas cordas Chega o alemãozinho, interrompe a luta Coloca as duas no centro do ringue, vamos com tudo Trocam chutes ali as duas adversárias Clich mais uma vez O jogo está um pouco amarrado Aos pouquinhos Nós vamos acertar isso aí Trocam golpes ali, chute baixo as duas atletas Trocação agora Chute na linha de cintura aplicado pela Diene Bem defendido ali pela Andressa As duas agora Vêm trocando golpes ali no clinch Sendo acompanhadas ali de perto pelo alemãozinho Tenta aplicar o ritmo agora a Diene Tá aí, é fim de round Fim de round Quase não deu para ouvir agora o barulho do gongo Segundo round Vamos com tudo Luta entre Andressa versus Diene A Diene já toma a iniciativa Vem com tudo Vem tentando Aplicar bons golpes e pontuar ali na competição Olha, bom Outro golpe, golpe frontal aplicado pela Dione Mais um Diene Mais um Mais um clinch ali E Andressa Tenta a joelhada Responde a Diene Chega o alemãozinho Separa, põe os dois no centro do ringue Mais uma vez Vem tentando se aproximar agora a Diene Esquerda, direita, esquerda Responde agora a Andressa Recebe um golpe agora da Diene Mais um frontal Tenta outro frontal na região da linha de cintura Combinação, esquerda, direita Vem tentando aplicar ali bons golpes agora a Diene Clinch da Andressa Vem trocando joelhadas Mais uma vez as atletas Tenta a cotovelada a Diene Mas não tem muita posição ali para aplicar uma cotovelada eficiente Separa a alemãozinho No centro do ringue mais uma vez Respira a funda a Diene Tenta com a esquerda Consegue aplicar um bom chute ali na região da linha de cintura Outro golpe na coxa Faz o clinch a Andressa Leva a luta para o centro do ringue Joelhadas Trocando joelhadas as duas atletas no clinch Tentou uma cotovelada giratória Não foi completada porque A atleta Diene interveio Na metade da aplicação do golpe da Andressa Um pouco mais cansadas as atletas Parece que vai rolar um outro clinch Costas nas cordas ali da Andressa E tá aí Fim de segundo round O ritmo tá alucinante Daqui a pouquinho a gente tem o terceiro e decisivo round No Contagem Fight Night Não saia daí Muito obrigado aí pela sua presença Através aí da transmissão do território Tupiniquim Daqui a pouquinho tem o terceiro e decisivo round Vamos para o terceiro e decisivo round Andressa versus Diene Já começou e começou com tudo Diene Em todo início de round ela vem com tudo Ela tem um ritmo muito forte Esquerda, direita Vem tentando fazer o clinch ali a Andressa A Diene não quer saber de clinch não A Diene quer saber de porrada Tá lá Esquerda, direita Boa aplicação de golpes Vem com tudo Boa combinação Mais uma vez clincha Vem com joelhadas agora ali a Andressa Tá o corner ali da Andressa pedindo pra que ela Pode entrar, pode entrar Só que quem vem com tudo desferindo bons golpes ali é a Diene Tenta fazer o clinch mais uma vez ali a Andressa Empurra a sua adversária Consegue aplicar boa jovelhada ali a Diene Clinch das duas Alemãozinho pede pra que a Diene não dê as costas na hora de separar do clinch Então o chute passa no vazio a Diene Esquerda, direita Fica na guarda ali da Andressa Segura o chute da Diene Tenta botar pra baixo A Diene bate nas cordas Sobe, já vem com uma pão ajoelhada Consegue colocar as costas da Andressa nas cordas Tentou aplicar ali uma sequência de joelhadas Interveio o árbitro Vamos que é o final do round Vamos que tá chegando no final Vai acabar Estamos chegando no finalzinho desses dois minutos Boa combinação da Diene Tenta um chute Defendido pela Andressa Tenta botar pra baixo Chega o Alemãozinho Interveio, as duas no centro do ringue de novo Boa combinação da Diene Defende ali Andressa Cotoveladas da Diene no clinch Tem que sair daí Andressa Tenta ajoelhada agora a Diene Muita determinação das duas atletas Soa o bongo e é fim de terceiro round Fim de luta A Diene vai pro centro do ringue Comemora a vitória Daqui a pouquinho saberemos Quem leva Quem levou essa luta Vamos pra anúncio oficial com o Sandribas de Campos Levanta Levanta a mão Levanta a mão Fora 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 Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial da vencedora deste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram vitória do corner A ver Azul Azul Adriano Azul 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 A CIDADE NO BRASIL